O que é isso? Eu não estou aqui, só está a minha voz Olá, para que a veres aí? És tão pequenino Diz lá, posso entrar aí e ficar contigo Olha, não podes entrar dentro do teu rádio Sabes, eu não estou aqui, tu tens de acreditar E uma boa ideia, não te vais esconder Vou desmachar o rádio para eu te conhecer Vê lá, tu não faças isso, é muito perigoso Olha, vou tocar um disco para te distrair Olha, já não sou tua amiga, tu não me queres ver Olha, agora fico triste por não te conhecer Tive uma boa ideia e tu vais concordar Vou mandar-te a minha foto e pela tua vou esperar Está bem, agora vou para a escola O papá está a chamar Adeus, tenho de ir embora Vou-te desligar Espera, só um pouco mais Gosto muito de ti Olha, amanhã voltarei E queria ter-te aí Continuamos a ouvir os últimos êxitos Está um dia lindo que prevende-se para hoje A temperatura máxima de 30 graus centígrados O próximo disco é dedicado a uma pequenina amiga Que está connosco diariamente a esta hora La, 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 la